E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim! Eu sou o Nilson, bem-vindos a mais um vídeo de Hot Pokémon. E olha só pessoal, como vocês viram, no vídeo de hoje eu vou dominar novamente todos os ginásios, porque houve atualização no Hot Pokémon e todos nós treinadores perdemos as nossas insígnias. E aí, como me sobrou um tempinho, eu decidi fazer esse vídeo pra vocês. E antes de partir pro objetivo principal desse vídeo, eu queria parabenizar aqui ao Vamp e ao Motoneta Envenenada e também o Mundo Red pelo título do Campeonato Mundial desse ano. Parabéns Mundo Red, parabéns Motoneta Envenenada por mais esse título, que já é o segundo do Mundo Red. E outra coisa pessoal, no último vídeo eu fiquei de mostrar pra vocês a minha casa. Olha só, eu saí daquela casa que eu tinha lá em Sinabar, agora eu tô morando aqui em Isleitport. E olha só, essa aqui é a minha casa, tem esse quartinho aqui ó, pro Crânio. E aí Crânio, como é que tá? Fala aí Nilson, que casa top! É isso mesmo Crânio, tamo junto. Tá, tem esse outro cômodo aqui ó, que é bem grande, aqui eu coloquei as minhas coisinhas da Twitch e a minha placa de Youtuber. Tá aqui o quarto com duas camas e também tem essa parte aqui de cima, que eu gostei bastante, é bem ampla. Eu acabo deixando aqui os meus Pokémon. E é isso, eu gostei muito dessa casa, espero continuar aqui durante muito tempo. E agora sim, vamos parar de enrolação e vamos lá dominar esses ginásios. E olha só, como nós já vimos, o Antipokémon, ele fez essa atualização aqui, em que eles dizem que em breve irão anunciar um novo evento global. E como preparação pra esse evento, eles recetaram as nossas insígnias. O fato é que, olha só, nós perdemos todas as nossas insígnias, teremos que dominar os ginásios todos novamente. E é por isso que eu estou com vocês aqui nesse vídeo. Então, chega de enrolação e bora lá dominar novamente todos esses ginásios e conseguir novamente as nossas insígnias. E pra derrotar esses ginásios, eu montei aqui esse time experimental. Decidi manter aqui o meu Dragonite e o meu Milotic. Caso eu tenha necessidade, eles já estão upados até o nível 100. Porém, eu quero testar o desempenho do meu Drapion. Quero ver como é que ele vai se comportar nesses ginásios. Também quero ver o comportamento aqui, olha, do meu Crobat. Vamos ver se ele tem um bom desempenho. E também quero ver o desempenho do meu Sceptile. O Gardevoir, ele tá aqui no time apenas pra eu dar teleporte entre as cidades. E caso, se em algum ginásio eu precisar utilizar o Gardevoir, aí eu substituo ele por um outro Pokémon mais forte. Então, bora lá. Vamos disputar o nosso primeiro ginásio. Eu tô aqui, ó, na cidade de Pewter. Vamos lá pro ginásio. O ginásio tá bem aqui. E tá aqui. A nossa primeira disputa vai ser com o Brock. E como o Brock usa Pokémon do tipo pedra, eu vou utilizar aqui o meu Milotic nessa batalha. Vamos ver como ele se desempenha diante dos Pokémon do Brock. Bora lá. Vamos batalhar, Brock. Sim. Já foi o primeiro Pokémon do Brock. Agora um High Harming. Até agora o meu Milotic não teve nenhuma dificuldade. Agora um Allmastar. Olha, esse Pokémon aqui já deu um pouco mais de dano. No Milotic. Já teve um pouco mais de dificuldade, né? E bora lá. Agora um Cabotops. Eu acho que o meu Milotic não vai resistir. Não deu. Agora eu vou colocar aqui o meu Drapion. Pronto. Eu acho que esse deve ser o último Pokémon do Brock. Esse Onix. Ó, o meu Drapion, ele já tomou aqui um Paralyze. Vamos ver. Ele não vai resistir a essa batalha. Não resistiu. E agora bora com o nosso Crobat. Esse deve ter sido o último Pokémon do Brock. Isso mesmo. Levamos aqui o nosso primeiro Ginásio. Eu tive a impressão que o Ginásio, ele está um pouco mais difícil. Olha só. Eu perdi dois Pokémon. Perdi o Milotic. E perdi o Drapion. O nosso Crobat, ele saiu bem da batalha final. Mas é isso. Agora eu vou regenerar aqui a vida dos meus Pokémon. E vou continuar as batalhas aqui nos Ginásios de Canto. Mil Milhão de Anos Depois. Olha só. Esse aqui é o último Ginásio de Canto. O Ginásio de Viridian. Eu tentei fazer esse Ginásio antes. Mas eu não consegui. Então tem que fazer todos os outros Ginásios. E deixar o Ginásio de Viridian por último. Beleza? Vamos subir lá. Para a gente iniciar mais essa batalha aqui com o Giovanni. Desses Pokémon que eu venho testando. O Crobat foi o que teve o melhor desempenho até agora. Mas bora lá. Vamos iniciar aqui a nossa batalha com o Giovanni. Bora lá. Aqui nessa batalha com certeza eu vou ter muita dificuldade. Mas vamos lá batalhar com o Giovanni. Olha só. Os Pokémon dele são muito fortes. Ele veio aqui com um High Horn. Pronto. Consegui levar ele aqui. O meu Crobat teve um pouco de dano. Já vou regenerar a vida dele aqui. Pronto. Ele veio com o Dugtrio. Meu Crobat também foi muito bem. Mas os últimos Pokémon dele aqui realmente são muito fortes. Olha só. O meu Crobat não resistiu. Vou colocar aqui o meu Sceptile. Para finalizar. Eu imagino que eu vou perder mais Pokémon aqui. Já perdi. Agora bora de Drapion. O Drapion levou. Agora eu acho que é um Kengaskhan. Aqui o Kengaskhan. Bora lá. Ele com certeza vai derrotar esse meu Drapion. Vamos ver se o meu Drapion consegue resistir. E conseguiu. Olha só. Eu achei que ele não ia resistir. Porque esse Kengaskhan realmente é muito forte. E tá aí. Conseguimos derrotar todos os ginásios de canto. Agora eu vou seguir derrotando os outros ginásios. Talvez eu faça mais alguma alteração aqui no meu time. Eu gostei muito do desempenho do meu Crobat. E esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo bem rapidinho. Só para mostrar para vocês essa mudança. E que nós teremos que batalhar novamente em todos os ginásios. Para conseguir as nossas insígnias. E também está vindo um evento novo por aí. Espero que seja um evento bem bacana. Para que a gente possa continuar se divertindo bastante no Watch Pokémon. É isso. Se você gostou. Deixe um like. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E até a próxima. Valeu. Falou. 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 O que é isso?